Uma mulher ficou ferida em um acidente entre dois carros em uma estrada de terra que liga a cidade de Taparuba ao distrito de Três Barras. Segundo o corpo de bombeiros, os motoristas seguiam em sentidos contrários e bateram de frente. Um dos condutores disse que havia muita poeira na estrada, o que dificultou a visibilidade não conseguindo desviar. A mulher que dirigia o outro carro teve uma fratura na bacia e foi transferida para o Hospital Cesar Leite, em Manhuaçu.